O Divino Rufino está no setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia, onde está acontecendo o mutirão da Prefeitura e vai trazer mais detalhes pra você. Oi Divino, boa tarde. Boa tarde, Oloares. Boa tarde a todos que estão ligados no Balanço Geral. Oloares, estamos aqui no setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia, e nesse final de semana tem festa dupla, viu? Samuel Dias vai mostrar que a estrutura do Balanço Geral nos bairros já está sendo montada. Aí o pessoal pergunta, Divino, mas cadê os homens trabalhando? Gente, estão só batendo a marmita, descansando, já já eles voltam, porque até sexta-feira vai estar tudo pronto. Só que a festa é sábado, 8 horas da manhã. Só que a festa aqui em Aparecida começa antes, na sexta-feira, porque exatamente aqui ao lado da estrutura do Balanço Geral nos bairros tem a escola Vilmar Gonçalves. Na escola vai estar acontecendo, a partir de sexta, a 40ª edição do mutirão da Prefeitura. Estou aqui com o Prefeito Vilmar Mariano e ele estava me explicando, Oloares, que as máquinas da Prefeitura já estão nas ruas trabalhando a todo vapor, porque tem muitos serviços sendo executados aqui na região do Garavelo, Prefeito. Boa tarde. Boa tarde, Vino, boa tarde, Oloares, todos os telespectadores do Balanço Geral. Prazer em poder estar aqui participando mais uma vez com vocês aqui. E dizer que o Balanço Geral vai implementar o nosso mutirão. O nosso mutirão que acontece aqui no Vilmar Gonçalves, que já está trabalhando desde a semana passada, e implementado sexta e sábado, onde será o serviço de inloco. Mas agora a gente está estendendo externamente. Rossagem, pintura de meio-fios, poda de árvores, recapeamento, lâmpada de léreo botando nas avenidas dessa região, enfim, são muitos serviços oferecidos. Nós vamos atender aqui aproximadamente mais de 40 mil pessoas durante esse período. Nós vamos ficar aqui da semana passada até domingo. Estão dando o grau aqui então nos bairros da região. E a partir de sexta-feira, Prefeito, que tipo de serviços vocês vão oferecer pra população aqui dentro da escola, claro, tudo de graça. Na verdade, toda a prefeitura vai estar aqui, todo o staff nosso vai estar aqui. São vários serviços oferecidos, saúde, educação, assistência social, enfim, todos os serviços serão oferecidos aqui. Castração de pets, enfim, são muitas coisas. Não dá pra falar que são mais sem serviços oferecidos, então as pessoas têm que vir pra ver a grandeza do nosso mutirão. Orientação jurídica, documento, é só chegar aqui e começa a que horas, Prefeito? Começa às 8 horas, na sexta-feira até às 17 e no sábado, das 8 até às 14 horas. E eu fiquei sabendo que vai ter um almoço delícia no sábado. E convidar você pra almoçar conosco aqui, né? A partir das 13 horas nós vamos servir um delicioso almoço aqui pra todo mundo que vai estar no Balanço Geral e que vai estar aqui no nosso mutirão. Então vem almoçar conosco. Vamos reforçar então. Sexta-feira, dia 24, sábado, dia 25, o 40º mutirão da Prefeitura. Faz o convite pra todo mundo aí, Prefeito. Vem pra cá participar do nosso mutirão. Você que precisa tirar seu documento, você que precisa castar o seu pet, você que precisa ter atendimento na área da saúde, da educação, da infraestrutura, enfim. Vem pra cá, que aqui é o local de você trazer as demandas pra que nós possamos resolver pra você. E aproveita e dá uma passadinha no BG nos bairros. A estrutura do Balanço Geral vai estar montada aqui, Oloares Ferreira, toda a equipe da Record. Eu também vou estar aqui com muita alegria. O Prefeito vai participar também, Prefeito. Estamos esperando aí mais de 20 mil pessoas nesse Balanço Geral nos bairros, porque com o mutirão com certeza teremos aqui muita gente que vai vim cá atrás de ver o Oloares, ver esse fenômeno da TV Goiânia e também participar do sorteio dos prêmios que aqui vão ter. Prefeito Vilmar Mariano, muito obrigado pela entrevista. Falou dos prêmios, eu sei que tá todo mundo em casa de olho aí nesse super prêmio do Balanço Geral nos bairros. Não custa repetir. Ó, a gente vai ter um caminhão de prêmios da Irmão Soares, um enxoval dos sonhos da Enxovais Bembiker, uma bolsa de estudos EAD da Unievangélica, show de prêmios da Nacional G3 e também um ano de compras grátis nos supermercados Tatico. É só pegar o cuponzinho nessas lojas parceiras, preencher, colocar lá na urna e no sábado que também você vai poder retirar os cupons, viu? É pra preencher cupom até ficar com o dedo duro. Tenho certeza que você vai levar um desses prêmios aí pra sua casa e de quebra vai acompanhar muita música boa, brincadeira. Vai ser aquela diversão, Oloares. Estamos aqui já na expectativa. Pois é, Divino, a festa começa às 8 horas da manhã, pode chegar, tem brincadeiras, tem prêmios, prestação de serviços à comunidade, aí você não pode perder no Gravelo em Aparecida de Goiânia. Obrigado, Divino. Obrigado pela informação.